Você gosta de filmes de ficção científica? Que tal relembrar alguns dos filmes que fizeram a história do gênero e por que você deveria assisti-los? Seja bem-vindo ao nosso canal Curiosidades Nerds. Hoje vamos relembrar sete filmes da ficção científica que marcaram gerações e continuam a inspirar nossa imaginação até hoje. Os filmes a seguir são numerados apenas para melhor conveniência, não refletindo uma relação de melhor ou pior. 7. Matrix Você está pronto para mergulhar em um mundo onde a realidade é apenas uma ilusão? Em Matrix, você será levado a uma jornada alucinante e repleta de ação, onde a linha entre o real e o virtual se dissipa. Neo, interpretado por Keanu Reeves, descobre que o mundo que ele conhece é uma simulação de computador e se junta à luta pela liberdade contra máquinas dominadoras. Além dos efeitos visuais revolucionários que inspirou e ainda inspira inúmeras produção do cinema e da trama inteligente, The Matrix desafia conceitos de realidade e livre-arbítrio, fazendo você questionar o que é real. Com cenas de luta incríveis e uma história que te prende do início ao fim, este filme é um clássico moderno, que deixou sua marca na cultura pop e que merece ser visto e revisto ainda nos dias de hoje. 6. O Exterminador do Futuro Se você está procurando ação explosiva, efeitos especiais de tirar o fôlego, então você precisa conferir o Exterminador do Futuro e sua sequência ao Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. No primeiro filme, somos apresentados a um futuro distópico onde máquinas dominam a Terra e enviam um assassino cibernético, o T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger, para o passado com o objetivo de matar Sarah Connor, mãe do futuro líder da resistência humana, John Connor. Já em o julgamento final, Sarah Connor se une a um T-800 reprogramado e a um novo protetor, o T-1000, para proteger seu filho adolescente, John, de um T-1000 mais avançado enviado para eliminá-lo. O julgamento final conseguiu algo poucas vezes alcançado na história do cinema, ser melhor que seu antecessor. Além de serem filmes cheios de ação e adrenalina, eles também abordam questões profundas sobre o impacto da tecnologia na humanidade. Com performances marcantes de Schwarzenegger, Linda Hamilton e outros, esses filmes se tornaram ícones da ficção científica e influenciaram gerações de filmes de ação e ficção científica. Finko. Blade Runner. Se você curte um bom filme de ficção científica com um toque de Noir, não pode deixar de assistir a Blade Runner. Imagine um futuro distópico onde humanos coexistem com androides chamados replicantes, criados para realizar tarefas perigosas ou insalubres na Terra e em colônias fora do planeta. O enredo se desenrola quando um grupo de replicantes rebeldes retorna à Terra em busca de seu criador, o que leva um ex-policial chamado Rick Descartes, interpretado por Harrison Ford, a ser chamado de volta ao serviço para caçá-los. A narrativa mergulha em temas complexos como identidade, moralidade e o que significa ser humano. Além de ser visualmente deslumbrante, com uma visão única de um futuro sombrio e chuvoso, Blade Runner é um filme que te faz pensar. Ele desafia suas percepções sobre o que é real e questiona até que ponto a humanidade pode ir para alcançar seus objetivos. Com atuações incríveis e uma trilha sonora marcante, este filme é um clássico que continua a inspirar cineastas e espectadores até hoje. 4. Alien. Imagine uma nave espacial, cruzando os confins do universo, transportando uma equipe de astronautas em uma missão de exploração. Tudo parece tranquilo até que recebem um sinal de socorro vindo de um planeta desconhecido. O que poderia dar errado, não é mesmo? Bem, tudo. Logo eles descobrem que o sinal era um chamado para um pesadelo intergaláctico. Uma criatura mortal e desconhecida está à espreita na nave, pronto para fazer dos tripulantes suas presas. O clima de suspense e terror toma conta da história enquanto eles lutam pela sobrevivência contra um inimigo que não conhecem e não conseguem controlar. Alien é um daqueles filmes que vai fazer seu coração bater mais rápido. Com direção magistral de Ridley Scott e uma performance icônica de Sigourney Weaver como a destemida Ripley, este filme é um marco do gênero. Além disso, os efeitos especiais revolucionários para a época e o design inovador da criatura alienígena garantem uma experiência visual impressionante. 3. Metrópolis Se você está em busca de uma experiência cinematográfica única e imersiva, Metrópolis é o filme perfeito para você. Prepare-se para ser transportado para um mundo futurista repleto de tecnologia avançada, contrastando com uma sociedade dividida entre uma elite privilegiada e uma classe trabalhadora oprimida. Embora muitos filmes de ficção científica tenham seguido, nenhum teve o apelo duradouro e aparentemente autorregenerativo do clássico silencioso de Fritz Lang. Para a época, o filme foi um marco, usando miniaturas inovadoras e truques de câmera para criar sua cidade do futuro, levando dois anos para ser filmado e levando à falência seus produtores. Em dinheiro atual, o orçamento estava próximo de 200 milhões de dólares. Mas a chave real de sua longevidade é seu conteúdo temático. Mais um aviso do que um romance, trata de questões de modernidade que nunca desapareceram. O conflito de classes é seu fio condutor principal, quando Freder, Gustav Frorich, o filho ocioso de um empresário rico, descobre as condições primitivas em que vivem os trabalhadores da cidade, as cenas de um proletariado desumanizado, um elenco de mais de 30 mil figurantes, ainda tem poder hoje. A fetichização de Lang pela máquina destaca assustadoramente o custo da industrialização pesada. Mas o que muitos lembram mais é uma sequência extraordinária em que a mulher que retira as escamas dos olhos de Freder, Maria, Brigitte El, uma agitadora de direitos dos trabalhadores de bom coração, é sequestrada e substituída por um sinistro duplo robótico incitador de violência pelo malévolo cientista Rota, por ordem do pai de Freder. Assistir a Metrópolis é mais do que apenas assistir a um filme, é uma experiência que desafia nossa percepção de realidade e nos faz refletir sobre os rumos da sociedade moderna. 2 Guerra nas Estrelas A história se desenrola em meio a uma guerra intergaláctica, onde o Império Maligno liderado por, aquele que veio a se tornar uma dos vilões mais conhecidos no mundo, o temido Darth Vader busca dominar a galáxia. Mas a esperança surge quando o jovem Luke Skywalker descobre sua conexão com a força e se junta à Princesa Leia, ao sábio Obi-Wan Kenobi e ao destemido An Solo em uma missão para destruir a Estrela da Morte, a arma mais poderosa do Império. Além de ser uma aventura repleta de ação e batalhas espaciais emocionantes, e com uma das revelações mais impactantes do cinema, diálogos inesquecíveis, Guerra nas Estrelas é um conto atemporal sobre coragem, amizade e o poder do bem contra o mal. É um daqueles filmes que transcende gerações, cativando fãs de todas as idades com sua narrativa envolvente e personagens inesquecíveis. Então, se você ainda não viu Guerra nas Estrelas, está na hora de se juntar à rebelião e embarcar nessa jornada intergaláctica que conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo. Que a força esteja com você! 1. 2001 – Uma Odisseia no Espaço Este clássico da ficção científica dirigido por Stanley Kubrick é uma obra-prima que continua a desafiar e inspirar espectadores há décadas. A história começa com a descoberta de um monólito misterioso na Lua, que parece ter influenciado a evolução humana. Em seguida, somos levados a uma missão espacial para Júpiter, a bordo da nave Discovery, onde o computador Hal 9000 revela comportamentos cada vez mais sinistros e perturbadores. Além dos efeitos visuais revolucionários para a época e da trilha sonora marcante de Richard Strauss, 2001 – Uma Odisseia no Espaço é uma experiência cinematográfica única que nos faz refletir sobre o significado da existência, o papel da tecnologia na sociedade e os limites da nossa compreensão do universo. Então, se você está pronto para uma jornada filosófica e visualmente deslumbrante pelo espaço, 2001 – Uma Odisseia no Espaço é o filme perfeito para expandir sua mente e deixar sua imaginação voar alto. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos. E, é claro, se você quer mais conteúdo como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as nossas novidades. Até a próxima!